E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça Aí beleza, aí começou, né, e tal Aí mãe, olha, você vai se alistar, viu Eu vou nada, tenho medo da boa, do negócio de exército Ficar um ano lá trancado Não sei o que, gritando no pé do ouvido Eu tô aí doido, eu gosto quando minha mãe grita Eu não conheço, gritando no pé do ouvido, eu vou nada Mãe, você vai, mãe, quando minha mãe fala Mãe, é ignorância Ela que queria que tu fosse? Foi Ela, você vai, não sei o que, você vai Uxi, mãe, peraí Ela, vai, vai, beleza Aí fui de manhãzinho, quatro horas da manhã Pro negócio lá Se alistar e tal Quando chegou lá, já é uma pressão danada Um mó de cara Aí chegar aí Eu quero ver se é igual o que eu fiz quando eu fiz, mano Aí mulher, você vai querer Aí um monte de gente, né Vai querer ficar ou não Aí o cara, quero Outro cara, não Quero, quero, não Quero, não, quero, não, beleza E tu queria, né, Dede? Queria nada E foi tu e tua mãe? Foi mãe, mas me deixou lá Levou lá, me ficou lá esperando Aí quando chegou na minha vez Chegou a mulher perguntando Aí não sei o que, eu já era o próximo Aí chegou um cara, mano, tudo fardado Sei lá, se era um sargento, se era um coronel Tudo está prima, mano Eita, mano O cara chega, mano O cara já tem medo Aí ele chega na desgraça do lugar, mano E o cara dá dois tapinhas Pau, pau Mano, o cara se caga todo, velho Pra servir Eu é nada Eu sou um pra servir, não Ele, você vai servir Você é, você tá dizendo? Aí a mulher lá A mulher toda, né Porque a mulher, ela faz o básico, sabe? A mulher da do primo Quando você vai se alistar mesmo Ela pergunta, você quer ou não? Se você fala não, ela bota não Você fala assim Ela, opa, nome e tal, não sei o que Quer servir? Aí eu, não Aí o cara, ele quer A mulher perdidinha a bichinha Aí é foda Aí ela, eu quero não Aí você quer Aí eu Rapaz, eu vou esperar mais uma, né? Aí a mulher, você sabe o que fazia E aí Ela quer não, né? Ela me ajudou, né? Ela quer não, né? Eu quero não Eu quero A pressão da bichinha, já aumentou Olha, eu quero, eu quero, eu quero Aí ela voltou lá Aí não quer o que, rapaz? Daqui pra trás, todo mundo vai ficar agora Os caras atrás, tudo cabrão, tudo olhando assim A mulher Olha, mas não fica assim não Que... Depois quando você for pro quartel Você pode dizer que não quer, ó Tem como riscar, não é? Não pode, é documento, irmão Aí beleza Aí deu um prazozinho, ó Um prazozinho de, sei lá, mais de 15 dias E fui pro exército, né? Sétimo dia assim Mas já foi nervoso Caralho, o cara foi obrigado, viado Ele foi obrigado aí mesmo Foda-se, tá ligado? Foda-se, foi mesmo Poxa Eu tava nervoso desde que eu cheguei lá Eu fiquei meio picado ainda Aí cheguei lá de manhã cedo também Aí tem que fazer um modo de exames Oxi, exame de... Muita coisa, muita coisa tem que fazer Exame de dente Pelado, né? Tem que ficar nulo lá Tem que ficar pelado, mostrar o Chico lá pro bicho Tem que ver o oculismo, né? Tem que ter tudo isso pra fazer Aí eu cheguei O primeiro que eu cheguei Foi... Foi... Foi do dente A mulher pegou os dentes, catucando, não sei o que Aí o bicho ficou uma carizinha lá Ela vai ficar não Eu catuco procurando cariz já Se eu soubesse nem escovava os dentes Já catucando com a língua e nada, nada Se eu soubesse nem escovava o bagulho ele não Aceita mesmo não Aí... É tipo... Foi muita gente tipo... Foi tipo uns 300 cabeças Sim Aí era como se fosse um... Um round 6 Esse daqui não passaram, ele elimina Caralho Elimina Caralho Eu fico de marismo Miopia E ainda sou daltônico, bicho Sei que meu daltônico é o nível baixo, tá vendo? O preto e o branco eu vejo muito bom Sendo que o amarelo eu confundo com o verde O laranja eu confundo com o vermelho E o azul eu confundo com o roxo Sendo que lá não tem esse negócio não É só pra ver as letras, sabe? Quando o bicho botou, bicho Eu não enxerguei, foi nada Aí eu... Que miserável E tipo... Tava indo muito rápido Como tem muita gente Eu achei que ele tá querendo passar logo, sabe? Aí o cara Ah, ele vai É que ele passa Só uma letra, bicho Aí eu... É... Ele boa Caralho, puta que pariu O cara... Mano, o cara trabalhando sem vontade nenhuma, tá ligado? Sem vontade nenhuma de trabalhar, mano O cara nem fala ali, não Pode ir, você tá bem Você tem que se fuder, mano Aí passei, bicho Aí beleza Aí... Aí eu... Eu ceguinho aqui Aí passei pra outra Aí tem o negócio de estralar Que o cara tem que ficar assim em pé E só tem que dobrar o joelho Tá em pé E dá tipo um... Uma baixadinha assim, sabe? Aí quem estralasse e... Já era Se eu estralar meu joelho aquele estralar Faz-se um fogo Faz-se... Quem estralasse não e aí foi... Aí foi eu e meus quatro Aí tudo assim e tal Aí... O primeiro fez... Treck Caralho, puta que pariu Tinha que estralar? Não, se estralar não passava Aí já era eliminado Já ia morrer no rádio seja Aí ele fez... Treck Aí ele fala... Quer ficar? Aí o cara... Quero... Treck Aí estralou Eu era o último, meu Deus do céu Estrala... Rapaz, eu sei que só o do meio não estralou Aí ele... Boa, passa Aí o outro, o penulto me estralou Eu... Bora joelho, agora é tu Aí o dele... O joelho não fez nenhum... Ainda dele mais um... Falou, sai... Ele... Boa, passa... Próxima fase... Aí já... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele tá dando tudo certo Se quisesse ficar na desgraça Não daria tudo certo, tá ligado? Aí foi a parte de ficar nu Aí eu fiquei com uma vergonha Mano, eu ficaria com vergonha Dependendo, tá ligado? Dependendo da situação Porque assim, se tivesse frio, mano O pintinho pequenininho Né? O pintinho frio Imagina você baixar a calça do pintinho Porque todo mundo iria rir de sua cara Eu já ficava com vergonha Não, não ficaria na minha frente Ficava... Tem umas cabinezinhas assim Tipo, fechadinhas, sabe? Uhum Com uma fechadinha aqui Com uma... Outra aqui, outra aqui Umas seis Aí vem um cara e uma mulher, pô Aí... É, pô Ele desabaixou Primeira fase, nem passei Ô, Daniel Você deve ter entrado naquela fase Conversa aí pra ver Aí você falou assim É no meu... Mas não é... É no servinho Aí pronto Aí você já foi eliminado Aí fudeu, vinha O short e a cueca até o joelho Oxe, aí já fiquei E eu não sabia Se eu escolhi o homem ou a mulher Porque era a mulher e o homem Meu Deus Se eu assim e a mulher Eu ficava muito nervoso A mulher e o homem Fudeu, mano Aí ele pede pra ficar com a mulher, tá ligado? Aí a mulher Aí ele fica com o pintinho duro Fudeu, fudeu, mano É melhor, mano É melhor escolher o homem, tá ligado? Tem que vir o homem Pelo menos eu fico mais tranquilo Aí o nervosinho Aí a mulher O homem A mulher e o homem Meu Deus do céu Chega o cara O cara O cara ficou olhando pra mim Meio de ferro também Ele chegou assim ali Olhou ele Opa, tudo bom? Tudo bom? Pronto Eu não quero a mulher, eu quero o homem Aí o cara chega Oi, tudo bom? Pô, o cara chega com uma voz desse aqui, mano Lascou tudo Oi, tudo bom? Hum Ele pediu fazer esse movimento Ele bota o braço aqui Eu não sei se ele mandou segurar o Chico Acho que não Eu acho que ele mandou uma sorpresa aqui Eu acho que foi só isso, meu Henrique Ele mandou uma sofrada Escolhendo pro meu ovo, bicho Ficou feio Ah, tem como lá Opa, aquele cozinho, ó Opa, aquele cozinho, ó Oxe Eu já na cabeça de malícia Mesmo assim, ó Ele boa Eu olho pra ver se tá tudo bem mesmo Olha como é que o cara tá fazendo uma porra cá em cima e olhando pro ovo Agora Como é que ela vai ganhar? Aí passou pra próxima fase Meu parceiro foi Foi um cidador lá também, viu? Ainda lembro do goidinho, rapaz O goidinho, oxe eu nem me depilei Não sei o que Vou nada Pareci na floresta aqui Eita, goidinho Tem que se preparar, goidinho Tem que se preparar mesmo esse evento, goidinho Aí beleza, aí... E o bicho tá tomando a brama, ó. Rolando lá no negócio e tal. Aí eu acho que foi o último, aí você foi? Aí foi, aí passou. Aí tinha que ir pra... Ia ter a próxima fase de novo. Daqui a mais 15 dias o cara voltava lá de novo pra ver quem passou pro próximo negócio. Eu já tava nervoso pra caralho. E mãe orando por mim, ó. Chegava em casa, tava mãe orando. Jesus, não... Tem que sobrar pra ver se dá algo. Já do lado. Jesus, não escute minha mãe que eu não... De jeito nenhum, sei. Ela era orando de um lado e orando do outro. Ela era orando pra ficar e eu... Não deixa eu ficar, não. Não escute minha mãe, Senhor. Pelo amor de Deus, Senhor. Não escute ela. E a bichinha, madrugada, tarde e noite. Jesus, meu filho fica... Ela orou mais, tá? Ela era... Aí... Aí beleza, depois fui lá de novo pro... Pra ver se tinha passado. Pra ver se tinha. Aí quando chegou lá, uma fila, bicho. E muita gente tinha passado também. Senão do exército deve ter sido cabuloso, velho. Deve ser cabuloso, velho. Na moral mesmo. Pô, aquele cara ali foi comigo e foi dispensado. Então tem o chance também, pô. Agora, tipo, é muito sacanagem. Porque tinha muita gente que queria ficar... E não foi. E não ficou. Tava por causa de besteira. Por causa de um estrado no joelho. Com um estrado. Aí eu, pô... Então tem muita chance de não ficar. Aí passou e tal. Tão, 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 tão. E era tudo exército, exército, exército. Porque todo mundo fala que a aeronáutica é o melhor, né? Uhum. Ela fala, pô, aeronáutica é o melhor e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o cara tomando com o mesmo jeito. Não estreia quando ele entra. Aumenta dois reais. É porque ele tá longe do microfone, viado. Quando eu aumento aqui, vai aumentar muito a voz do Eltinho. Que o Eltinho tá muito perto. A aeronáutica, 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 aeronáutica. Nada de marinha, nada de aeronáutica. Só exército, exército. Dispensável, entrava um. Aí já tava... Nada de marinha, nada de... Aí ainda tava chegando, né? Eu não sabia não. Você sabe na hora. Ah, é? Ele tem um papel lá e ele diz. Aquele dia perguntado pra mim, se eu tinha que ele ficar, eu disse que não, né? Que queria, na verdade. Aí depois perguntou de novo, eu disse que não. Até aí, beleza. Aí chegou lá. Aí, seu nome? Eu, Rafael Gomes. Ó, Rafael Gomes. Não tá aqui, não. Aí eu fui dispensado, foi? Não, mas eu não tenho que tá aqui pra eu ver, tá lá pra saber esse e tal, não. Porque tem lá. Ou a... Se o cara foi dispensado, sei lá, a força que o cara ficou. Se for ainda nada, fica a outra. Mariana. Ele, pô, não tá aqui não, tá aqui não. Aí chega um soldadinho, rapaz, suado, bicho. Correndo, eu estava correndo ali, faz tempo no sol quente. Todo soldado. Que isso é jeito? Aí dá mais dois papelzinhos, duas folhinhas pro homem. Quando o homem olha, ele... Rafael Gomes, ó você aqui, ó. Eu, opa, e aí? Ele, Marinha do Brasil, velho. Já, oxe. Deu um choque, velho. Ninguém tinha ficado na Marinha, só ele, bicho. É eu. Deu um gelo. Mas será que como é que é essa classificação, tropa? Entre Marinha e esse estranho, velho. Marinha do Brasil, velho. E os comentários que eu escutava da Marinha era só coisa ruim, meu filho. E não era... E é aleatório isso aí? Marinha era ruim, é? O quê? Do cara ir pro exército, não? Eu não sei como é que é, não, mano. Não, porque tipo, eu acho assim, que quando... Como eu disse que... É tipo assim, se tu quer ficar... É aleatório. Tu diz, eu quero exército. Ah, pode crer, é aleatório. Eu achei que era tipo assim, mano. Conforme os testes que você ia fazendo, tá ligado? Um era mais pesado que o outro, não sei. Aí você ia pra um, o outro ia pra outro. Essas paradas, eu achei que era assim, né? Antes era aleatório. Ah, entendi. Aí tá o pobrezinho do desezinho, rapaz. Não, sózinho na fila, uma fila com dois e duzentos caras, é só eu, na Marinha, ninguém na aeronauta, que eu já pensei... Quer aprender a ganhar de um a cinco mil por mês, usando a pênis de celular, aí mesmo na sua casa, lê na descrição, aí tá perto. Fudeu. E aí, passou, não sei o quê. Eu sei não, mãe, tô passando por testes, isso aqui é linda, tô passando por testes. Ela vai dar tudo certo. Tô orando, eu tava orando aqui agora e eu... Para de orar, mãe. Para de orar, pelo amor de Deus. Essa oração da senhora é boa, viu? Oração boa da pede. Aí, depois começou a entrar mais um gatinho pintado na Marinha, depois mais outro. Aí fechou uns trinta, trinta e cinco assim. Ué, Zé, devia ter uns quinhentos. E na aeronauta, porque o senhor lembra tinha uns dois, três. A galera fala que para entrar assim no aeronauta, que é mais quem é filho, sabe? É, mais quem é peixado. É, então, quem é mais peixado e tal. Aí beleza, aí foi. Aí tem dois bagulhos que eu tenho medo, né? Dois bagulhos não, né? Eu só tenho medo de agulha, agulha, agulha. Tirar sangue e tal. Obrigado. Pra fazer cisando, galera. Aí sim, aí eu te disse e tal. Na agulha pode mandar para o pai, que o pai entende. De agulha o pai entende. Eu tava quase ficando, não tava querendo, sabe? Que não tava gostando e tal. Aí ela falando comigo, pô, Rafa, é bom e tal. Meu pai era da Marinha, meu pai faleceu quando era novinho. Ele era da Marinha, Marinha é mercante, é diferente dessa Marinha militar, sabe? Aí ele falando, ela falando, pô, Rafa, fica, fica, tu vai gostar e tal. O teu pai, teu pai gostava tanto da Marinha. Ah, meu pai gostava. Eu não, mãe. Aí ela, ela, porque tipo, dá pra ver que não tava querendo. Ela tava muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Dá pra ver que não tava empolgado. Ela tava muito feliz, tanto é que por eu estar tão triste, ela já não tava mais como ela tava antes, né? Aí ela me chamou pro cantinho assim pra conversar. Aí veio falar comigo, pô, Rafa, eu não queria falar isso pra tu não. Não nessa ocasião e tal, mas tipo, quando teu pai tava internado, papai morreu com... De câncer, sabe? De câncer, de câncer de intestino. Ela, pô, a única coisa que ele pediu foi pra fazer tua cabeça pra tu entrar na Força Armada e tal. Porque o seu andeiro era ver tu... Milito do Exército, tu da Marinha, na Eurodata, tal. Pode querer. Aí eu... Sendo que isso aí não motivou me tanto, tá? Aí eu fiquei... É... Nossa, ainda não ficou bem assim. Aí depois de um tempo passando, aí eu comecei a... Pô, mas é um ano só, pra um ano eu aguento, pô. Meu pai passou bem uns 10 ali, sofrendo. Pô, isso pô, homem, pô. Um ano pra dar um orgulho pro meu pai, né? Acho que dá certo. Sem que mesmo assim eu ficava meio, sabe? Aham, naquela. Mas depois de um ano é muita coisa, bicho. Eu fico um ano só lá no Maia. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não aguento mais nada. Ó o Kawaii, alguém gostou do seu comentário, ó o Kawaii ativado. É coisa. Menos tá lá. É. Aí, passando e tal. Aí... Aí chegou a hora de fazer o exame, né? Que é fazer urina, fezes. E tirar a sangue, né? Pra ver o cuido. Aí eu cheguei lá num... Um potinho de merda, dei pra mulher um potinho de xixi, dei pra mulher lá também, tudo certo. Depois a gente dá o resultado, aí faz o exame de sangue. Deu o resultado lá do exame de sangue. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Né? Porque eu também não... Sempre fui um cara muito natural. Não entorpecentes, né? Nunca usou nada pra influenciar. Só uma cervejinha, né? O máximo que tem é um álcool. Aí, beleza. Aí, deu tudo certo e tal. Aí, passou lá e eu acho que era um... No meu ia dar umas alterações, né, droga? Negócio. Alterações hormonais. Esse, galera, ele selecionou mais... Pô, vai eliminando muita gente, mano. Tipo, entra 500. Desses 500, fica 30. Caralho, muita gente se enrala, então, né? Muita, muita, muita. E desse pessoal, tudo... E de 30, ele ficou, mano. Isso é que é o pica. Ele que não queria ficar. Mas ele quer ficar, né? Muita gente quer ficar, muita gente. Pode escrever. Na maioria das vezes, os que não ficam é o que conseguem. Os que querem ficar... Aham, pode crer. Aí, eu... Aí, teve um negócio... Aí, teve... Aí, pronto. Dispassou pro... Aí, pronto. Essa galera que tá aqui, já tá... Opta a passar. Só precisa agora fazer... Caralho. Toda hora essa porra em cima, parece. Corrida e natação. Ave Maria, dedezinha. Nunca soube nadar. E eu já tava querendo ficar, já. Porque eu tinha passado tanta coisa que eu falei... Pô, agora eu quero ficar, bicho. Aí, quando eu tava querendo... Apareceu. Apareceu. A corrida era de boa. A corrida, eu choro. Corrida, saí ligeiro. Corrida, pá. Quando eu falei pra minha mãe, bicho. Meu, mãe. Deu tudo certo nos meus exames e tal. Só falta fazer agora... Dois testes. Natação e corrida. Oxi. Minha mãe abaixou a cabeça. A mãe já sabia. A mãe já sabia o... A mãe faz sentido também, né, mãe? Já sabia, né? Do... Do potencial do filho, mano. Mas já que chegou aqui... Aí... Aí ela falando, ela... Aí pronto, aí... O índio dela cheio de lágrimas, ela... Entrou no quarto. Nem falou comigo, mas eu... Já não tava acreditando em mim, ó. Minha mãe tava acreditando... Oxi, eu já não tava acreditando. Minha mãe que era pra não estar acreditando, tava também. A mãe que era pra apoiar, que a mãe tava doida pra ele ir. Não tava acreditando, ele ia acreditar como... Foi fazer a corrida, a corrida foi ligeira demais. Passei a corrida, tudo... O cara muito bom, muito bom. Era na segunda. Aí na quarta era a natação, bicho. Comprei uma sunguinha, tava todo mundo de sungu e tal. Bicho, quando eu cheguei na natação, eu tava muito neboso. Muito, 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 muito. Bicho, e tava a gente tava conversando assim, sabe? Aham, em geral, sabia nadar. Aí o cara... Você sabe nadar, eu sei muito pouco. Outro eu sei, eu sei, eu fiz curso, não sei o que. Outro, pô, não sei não também não. Outro, pô, eu também não sei não. Opa, eu também não sei não, vô. Sem se juntar todo mundo e falar, pô, que não sabe nadar. Não acho que passa todo mundo, não. O cara, não, mas tem que nadar. Sempre tem um final da proguinha, né? Não, mas tem que nadar, bicho. Se tu nadar, sai logo, vô. Pra não tomar vaga de ninguém. Aí tá lá. Aí era que nem se a piscina de profissional, sabe? Tem as cordinhas e tal. Aí, pô, se eu for, vou aqui, ó, do lado do muro. Porque eu pulo qualquer coisa, eu me peduro no muro, tá no moeda. Aí o cara chegando, sei o que, ele... E todo mundo falando, né? Eu não sei nadar, eu sei nadar. Aí um monte de gente falou que sabia nada. Aí chega um bicho lá, todo fortão. Bom dia, senhores! Todo mundo, bom dia! Quem aqui não sabe nadar? Levanta a mão! Vé, dê, todo empolgado. Quando eu olhei pra um lado, ninguém olhei, pô, ninguém também. Então é de onde? É o do Janga. O bicho é onde eu moro. É praia a 10 minutos, tá? A pé, 5 minutos da casa, todo mundo. E tu mora no Janga e não sabe nada. É como eu morasse numa ilha. É, tô ligado. E tu mora no Janga e não sabe nadar. Tu mora na ilha e não sabe nadar. Aí eu, é, senhor, nunca me interessei, não. Ele falou, você vai nadar. Você vai nadar. Aí fazendo a pressão, sei o que você quer ir, né? Seis, 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 eu fui os últimos. Tanto é que foi três, cara, só. Quando fechou seis, 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 seis. Aí eu só sobrou três, eu e mais dois. Aí eu, pô, cara, deixa eu ir nesse... Aí ficou o cara, eu no meio e o outro na ponta. Aí eu, meu irmão, tem que morrer na ponta aí com vocês dois, não? Aí eu vou, não, vou aqui. A outra é mais de boinha. Pode vir, pô, pode vir, eu então. Aí, 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 tu vai pra onde? Não, só vou mudar a posição aqui. E aí, você é no meio, não é? Você não sabe nadar? Vai morrer aí. E mãe tinha falado isso quando saí de casa amanhã. Rafa, não faz esse... Não faz essa prova, não. Não faz esse teste de natação, não. Faz só de corrida. Se precisar, dizer, não, tem que fazer todo jeito. Você não faça, não. Que mãe disse que... Sonhou que eu ia morrer. Não, é que ela disse que eu nasci laçado. Isso é lendas lá do Nordeste. Muito obrigado, muito obrigado. Nasci laçado. Aí você não botasse meu nome de Julinho. Valeu, galera. Vem pelo Joninho aí, mano. É nóis. Tamo junto, mano. Muito obrigado, Joninho. Beijo, meu parceiro. Tamo junto. Eu ia morrer afogado. Aí, mano, ela não botou meu nome de José. Ela morre de medo que eu morra afogado, sabe? Aí, ela tem medo de tudo. Eu vou pra parque aquático, que esse negócio é uma morre de medo e tal. Só manda ficar no raso. Parece uma criancinha. Fica no raso. Mas aí, ela foi. Eu nem falei disso aí, não. Esse negócio de laçado aí. É, quando ela se laçada, aí disse que tem que botar o nome de José. Se não botar o nome de José, o filho vai morrer afogado. Aí, mãe, a foita, não botou José. Aí, pronto. Aí, foi, né? Aí, uma pressão danada. Comecei a orar, bicho. Sentado no negócio. As pernas tremendo. As pernas pareciam o motor. Tremendo. Aí, o cara, bora, bora. Não sei o que que pressão é essa. Eu orando. Jesus, me abençoa, Senhor. Abençoa, Jesus. Ah, os caras podem começar pulando ou no meio, ou debaixo. Aí, pô, vou começar pulando, né? Que eu já pego um balo. Vai que conta, né? A aterrissagem, a distância. Se eu morrer aqui, joga boia. Aí, o cara falando espirrar. A gente joga boia, pô. Os caras que já tinham nadado. A gente joga boia. Vai tranquilo, pô. Vai tranquilo. A gente joga boia. O cara é só bater o braço, bater as pernas. Não vai dar errado. Isso é uma boa, mano. Aí, bora, bora, bora. E os caras pareciam os dois. Pareciam profissional. Nossa, miséria. E aí? E aí? Como é que faz a postura na liderança? Só o Michael Phelps, é, mano. Eu tava entrega as baratas. Bracinho pra baixo, assim. Um puxinho, aí. E os caras... Toquinha. A toca não é obrigatória, né? Só que você... A única coisa obrigatória, a sunga. Escada e toco, o coquinho. Se batendo, eu... Taca, miséria. Tá tirando só pular do corpo. É de caminho. Aí, o Jesus amado. Abaixo lá. Não apito, vum. Ó, caralho. Eu bicho apito. Pulo, acho que já foi que basta. Eu espero os três segundos aí, deu. Eu tenho tempo pra chegar lá, ainda. O jogoinho. Já pulei errado. E barriga, feio. Plá! Rapaz, já tá... Já tá até queimado. Rapaz. Não, patrônico. Meu pezinho bateu o braço e as pernas numa velocidade. Parecia o sono. Rápido, irmão. Eu só escutava... Eu engolindo água, né? Água entrou no oil. Carpecha o oil. E só escutava... Ih, tá indo bem, tá indo bem. Eu sei que eu nadai tão rápido que eu meti a cabeça do outro lado. A cabeça do outro lado, bicho. Foi muito rápido, bicho. Puf! Aí, quando eu olhei, eu escutava na metade deles, cara. Os braços dormindo, dormindo. Caralho. Ih, mano. Eu me assino um negócio assim mesmo. Não foi assim. O cara não sabe nadar. Ele ganhou a desgraça e ganhou com muito tempo de... De diferença, viado. Pô, não sei o quê. Tu não disse que eu sabia nadar, não sei o quê. Eu não conseguia nem falei. As caras chegam e tal. Chegou primeiro com os caras, dedé. Bom, eu fui o quinto melhor tempo, ó. Apoio muito rápido. Eu fiz 17 segundos. Caralho. 25 metrinhos. Aí, com esse que lá, né? Aí o cara levantou, o cara todo mundo saiu. E pronto, boa, não sei o quê. Passou, passou, tu passou. Aí o cara passou, fez um minuto lá, ele passou e tal. Eu não lembro quanto tempo era. Ele, tu vem cá, do Janga. Tem roupa, suado. Ele, tu não disse que eu sabia nadar? Eu, pô, aprendi agora, senhor. Tu gosta de gracinha, né? Ele, tu gosta de gracinha, né? E eu, sério, senhor. Não, senhor, não, senhor. Ele, tu sabia que mentir na marinha é contravenção disciplinar, né? É considerado como crime. O cara achava que tu sabia mesmo, né, dedé? Pô, a pessoa que eu tava mentindo. Só foi pra dar uma... Pessoa que eu tava tirando onda dele. É, tirando onda. Ele, tu sabe que isso é crime, né? É, o quê, senhor? Ele mentir, não sei o quê. É, mas eu não menti, não, senhor. Então paga 10 flexãozinhas pra... Ah, bem, maria! Não tem nem força pra fazer, né? E o braço que não ajudava, tem um braço dormente. Eu, ele faz com o joelho. Eu consegui, o bicho de braço dormente. O braço fazia assim, ó. Eu, eita! Eu consegui, ele, jeitinho, o bicho de braço. Ele vai pro chinelo. Ele vai pro chinelo. Ele sem, rapaz. Quando sai, tá assim, meu braço não. Já tava assim, ó. O bicho de braço tava... Negócio feio, bicho. Aí pronto, aí. Passou e tal, falei pra mãe. Bicho, mané. Nem a mãe é pretalhinha. Cheguei no coisa, eu cheguei em casa. Cansado, cheguei em casa. Cansado é o mãe. Ela assiste em TV. E aí, como foi a corrida? Ela perguntou a mãe. E aí, como foi a corrida? Ela perguntou nem a natação. Eu não fiz no tempo. Eu tô cansado aqui. Ela vai lá com o bambanho. Eu fiz a natação, viu? Aí ela. Fez o quê? Já olhou estranho. Fez o quê? Tá bem? Não sei o quê. Tô, eu fiz a natação. Aí ela, como foi? Ficasse no raso? Se afogou? Jogar de bola? Eu acho, mãe, eu nadei. É, mãe. Vai, vai. Eu nadei. Tô na dor, rapaz. Tô na gulia, Adão. Tô na dor mesmo. Eu não sei, mãe. Aí eu mostrei o papelzinho lá. Que tinha dizendo que eu fui apto na natação e na corrida. Aí, mãe, ficou feliz demais. Meu Deus, você é meu orgulho, não sei o quê. Aí eu na casa do céu agora, né? Tava nem confiando em mim. Aí, beleza, passou aí já tinha que comprar um monte de coisa. Me chamaria, pedi-me pra cadeado, camisa branca, calça, sapato, não sei o quê e tal. Pra viajar, que eu ia pra natal. E tipo, coisa de uma semana já. Tipo, o negócio foi na quarta, na segunda. Seja uma da hora. Tudo rápido. Tem dinheiro aí, sem dinheiro, bicho. Uma e pedido de dinheiro emprestado. Ah, não sei o quê. Consegui isso aqui, comprou lá e tal. Aí dividi dinheiro aí e tal. Porque eu pensei que eu não ia voltar nunca mais. Não vou voltar nunca mais. Aí... Fui pra viajar lá, os meninos tudo... E aí, que tem a menina em todo canto, né? Do... Do Ibura, do Coque lá. Os meninos é ruim, viu? Os meninos do Coque, do Ibura, é bagulho doido, mano. Bagulho de favor, e tal. E aí, velho? Não sei o quê. Vai lá, vai ser massa. Salte de puteiro. E o da minha. Parece sim um... Um vigilinho. Puteiro, cara. Que puteiro. Chegou. Falei quanto tempo foi de viagem e tal. Chegou lá, o bicho... Aí já tava Natal, que fica lá. Fica a galera do Natal, a galera da Paraíba, Fortaleza... É assim que estado. É Pernambuco, Natal, Fortaleza, Paraíba... E Recife. Não, é... Recife é Pernambuco, é? É, Recife é Pernambuco. Ah, tá. Pode crer. Eu não sabia. Aí pronto, aí foi. Aí quando chegou, já tava todo mundo, só faltava gente. Aí quando chegou... E vocês de Recife. Sim, outra, ó... Na mala... Minha mãe que fez minha mala. Minha mãe que fez minha mala aí, minha mãe, a gente do outro dia. Aí a mãe botou... Um saco de camisinha de pôrta. Puta que pariu. Não dá pra pensar não, que eu ia fazer lá não. Botou um saco de camisinha no pôrta. Quando chegou lá, os caras... Faz a fila aí, vocês fila e tal. Aí todo mundo fez fila, tá com a mala na frente de vocês. Aí a gente fez... Fio grato. Aí! O cara tomando... O cara tomando cerveja, brama. Aí do nada ele bebe um golinho velho de água que eu não sei pra quem antes de ter bebido a cerveja e manda os outros se hidratar, mano. É brincadeira. Aí botou a mochilinha lá e tal, na mala de todo mundo, fez a paradinha. Aí o cara já começou a botar pra lascar a gente. Por que vocês... Vocês acham bonito, é mais bonito que todo mundo aqui? É por que vocês chegaram agora. Porque o pessoal já tava uma semana lá, pô. É por que vocês chegaram agora. Vocês são mais bonitos, é? Esses caras de Pernambuco é tudo folgado, né? Bando de folgado, não sei o quê. Eu tô bem sério, né? É, ele pode... Todo mundo fala o último de folgado. Pernambuco é um folgado, gente, cara. Pernambuco é um folgado. Ah, os caras xingando a rede. Os caras aqui... Já tava lá, né? Já tava sendo amigo da gente, né? Eu... Beleza. Não fala com ninguém, Dedé. Falou com ninguém. Não falei nem com os caras que eu fui, no outro eu falei. Os caras abrindo a mala, pegando... Os caras da cidade. Os caras pegando a mala, ó, é roupinha. E tava chovendo, bicho, tava com as pocinhas de lama. Aí, ó, roupinha dobradinha. Foi a mãe, ó... Xerona. De todo mundo pegando a roupa. E a minha, eu já pensei que ele tava abrindo a mala. Eu pensei que ele nem abrindo. Quando eu lembrei, eu... Caramba, tá o saco amizinho na bolsa, meu Deus. Eu já pensei um besteiro. Meio... Pronto, as pernas já. É dois bagulhos que eu fico nervoso. O oito de lágrima e as pernas começam. Tá, 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 tá. Parece que quer jogar bola. Tá fazendo embaixadinha, tem bola. Aí, o... Indo mala por mala e pegando outras coisas. Pô, cartinha, bicho. O namorado do cara fez uma cartinha. E o cara, tipo, zoando, né? Zoando, né? Olha isso aqui, gente. Meu amor. Boa viagem pra você. Vou ficar aqui esperando. E botão pra f***, mano. Ele, ó, quando chegar em casa, tua mulher vai tá grávida de outro. Caralho, mano. Já entrando é na mente, já, pô. O cara tá putinho, cara. Vim com raiva, cara. Tá putinho, é? Dez carreirinhas nessa quadra aí. E é os caras que é maior, né? É os pagento, mano. É o doido que tira onda. Aí, Dede. Puxa mais aí, ó. Os caras entrando na mente, troca. Pra cá, sim? Uhum. Boa. São, são, rá. Eita, pô. O microfone não dá p***, mano. Ei, continua, Dede. Aí, os caras... Aí... Agora a voz dele ficou boa. Foi, foi. Onde eu parei? Foi. Quando eu... Ah, assim, aí abriu a bola. Aí chegou assim, já tava... Chegou na minha, aí olhou pra mim assim. Aí chegou na minha, assim, olhou pra mim. Aí tu já sabia o que tinha lá dentro. Já tava aqui. Ele tava perto, ele tava perto e... Ele tava atrás do cara, né? Não, mas tava em cima o saco de camisinha. Não, tava debaixo. Eu deixei de tocar a vida, né? Ah, tá indo à casa, né? Na verdade, foi a minha mãe, né? Que ela, pelo menos, fez isso. Deixou... Aí o cara olhando, o cara aí... Quando ele chegou, ele já olhou pra mim assim. Eu já fiquei debaixo dele. Mano, ele se perdeu na cabeça. É bem sério. E ele... Como é teu nome? Rafael. Abriu a mala. Roupinha, não sei o que. Eu tinha levado um biscoito. Ele... Ah, como é... Trouxe um biscoitinho pra gente, ó. Como é essa, gente? Um biscoito pros outros caras, ó. Pode comer, pode comer. De repente, ele pegou a roupa. Aí fica o barulho do plástico. Ele... Que porra é isso aqui, mano? Aí tirou a roupa e botou no acordo dele. Olhou, bicho. Parecia que tava o posto todinho. Ele... Ele puxou e... Ele... Eita, gente! Aí todo mundo já, os curiosinhos, sentado. Aí ele... Quem tá aqui é o Mr. Catra? É ele mesmo, a lenda. Eu tô rindo agora, mas na hora, ué. Eu fiquei sério, nervoso. Pra que eu vou trazer isso? Eu não, gente. Tô aqui pra você. Bicho, ele tirou tudo. E saiu jogando pra galera assim, ó. Arrancando. Toma uma, toma. Só deixou o plástico lá pra mim. Até se eu quisesse, não dá mais. Deixou só o plástico. Ah, então... Bicho, o tempo todo ele tava na tarde. Os caras, dá no Mr. Catra. Alô, Mr. Catra. Alô, Mr. Catra. Só isso, Mr. Catra. Dede comendo ninguém. Nem é Mr. Catra. Que Mr. Catra nem camisinha usava. Ele fazia era num pelo mesmo. Fazia era fio, desgraçado. Aí pronto. Aí... Alé era um fenômeno. Aí começou a aprender muita coisa lá. E teve negócio de pilotão, né? Que era pra formar... Se juntar todo mundo. Aí dizia, pronto, Elton. Tu vai ser do pilotão 1. Rafa, pilotão 2. Dedé, pilotão 3. Tá lá? Uhum. Aí coisou, coisou. Aí se juntou com um monte de gente lá e tal. Aí fazendo milidade, né? Com cara de outro status. Taca diferente e tal. Aí beleza. Aí... Tem um bicho lá. Amarelo Galindo, bicho. Negão, bicho. Deve um certinho. Grandão, forte. Cara, diz esse cara aqui que o... Vê pro meu pilotão, é? Vê pro meu pilotão, ele. Cara, grandão. Porque tipo, os caras fortes assim, é bom o cara fazer amizade, né? Como vai que acontece esse bagulho doido lá? Que cara começa a querer se matar lá dentro. O cara tem que pelo menos... Tá com cara forte pra nos combater. Olha aí, Galindo. Galindo, chato do cara aí. Galindo. É nóis, meu, é nóis. Ele não falava nada, ele. Poxa, bichado do cara. Ele era que nem eu. Era da dele, todo mundo. Mas eu queria fazer amizade porque o cara era... Era bombado. Porra, forte. Dá uma segurança. Passava a segurança, né? Aí, pô, vamos jogar com ele. Se alguém pensa em arrumar treta contigo, o Galindo tava ali. Pô, Galindo. Pronto. Vai pra comissão de frente. Aí o Dedé começou a se juntar bicho com o presuntinho, que era um gordinho nerd. A equipe do Dedé era presuntinho, pra jola. Só os lerdão, bicho mesmo. Que essa equipe aqui eu vou me fuder. Mas pior, a gente bota lá. Só não demonstrava aquela segurança na hora do bagulho do olho. Aí, beleza e tal. Aí, vamos tomar banho, sei o que e tal dele. Ó, tomar banho, sei o que. Poxa, eu não fui tomar banho, rapaz. Eu pensei que era só eu que ia. Poxa, eu e uma tropa, negão. Marei Galindo, do meu lado. Grande Marei Galindo. Que lápa de chão. O bicho do meu lado, eu... Fiquei até medo. E o negão com a pomba mole. Aí a pomba já é grande, mas aí a pomba dura, mano. Do fenômeno. Ah, o cara é quase do meu ombro. Porra, Galindo. Que lápa, pô. E eu, caralho, Galindo. É violento mesmo isso. Aí, ele tomando banho e tal. E eu ficava tirando outra lá. Assim, não falando... Pô, chicão. Eu não sou doido, meu cara. Eu não sou ali, meu cara. Aí, eu ficava falando pro preso, não diga, era meu brother. Outro bicho, eu... Isso é chibata do meu bicho ali, irmão. Chibata do meu. Ele, tu é fresco, é? Fica reparando, é chibata do cara. É o manja rola. Aí, o outro, pra jogar. Mas, é, eu vi. Chibata do cara. Aí, beleza. Aí, caralho, agora vai ver o número de vocês. E onde vocês vão dormir e tal. Aí, não sei o que. O meu nome lá é Nascimento. Nascimento, 223, 223. Galindo, 224. Eu vou te chamar do Mico, esse negão, caralho. Eu vou te chamar do Mico, Galindo, não. Eu troca, 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 troca. Ela é trilista, né? Ela ia dormir. Eu... Não, ia dormir um cara lá, que eu não sei. Eu e Galindo. O cara ia dormir do lado do Galindo, mano. Quem é doido dormir do lado do Galindo, mano? Você tá doido, rapaz. Ai, presuntinho, presuntinho. Era viagem, presuntinho. Bem gordinho, ele. Gente boa, que só cai todo rosinha. Ele... Cuidado, não, eu vou no dia que tiver um sonho, um sonho, um sonho, um sonho, um sonho erótico. Na hora que a chibata subir, vai entrar num cu que você não vai nem ver, ó, bai. Ele é doido, né? Aí pronto, mas graças a Deus, Galindo, sempre fui na dele, nunca usufrui de ninguém. Eu acho, né? Eu não sei nem, eu não lembro se ele era de Fortaleza, se ele era de... E esse presuntinho aí era de onde, Odessa? O grande era de Pernambuco, presuntinho. Esse veio comigo, voltou pra Recife comigo. Ficou na escola comigo. No meio que... Porque lá em Pernambuco... Saúde, obrigado, minha tropa. Tem a escola de aprendiz e tem o hospital. E tem a capitania. Aí é o hospital o melhor lugar, sabe? O cara não faz nada, fica todo mundo quer ir pro hospital. Mas só vai quatro pro hospital. E lá a gente faz prova, né? Fazer a prova e tal. É 200 caras pra ver a nota. Aí quem tirar a melhor nota vai pro hospital. Vai! Já botei os cantos que eu não queria por último. Pra que ela botei... Botei tipo, capitania por último. Aí escola, tá ligado, o segundo. E o hospital como se eu não quisesse. Porque a cara não vai botar, né? Porque era todo mundo quer ir pro hospital. Sei que os caras de Pernambuco tiram nota boa. Mas eu fui o piorzinho assim, eu e outro. Tanto eu quero mais boy da minha turma. O pior da minha turma, sabe? Mas a nota mais baixa. Aí veio pra Pernambuco e tal. Pô, aí quando eu chego em Pernambuco, foi outra coisa. Que vinha pra casa, era perto da família e tal. Sem contar que você tem que dormir no quartel. Porque tem o serviço, você tem que dar serviço no quartel. Aí lá tinha que ir dormir no quartel pra dar serviço, sabe? Tem que ficar com a miséria de um fuzil, um fuzil pesado. E o dedé tinha um medo, bicho. Só pra ir atirar, dedé? Aprender, aprender a tirar de pistola. Só pra ir atirar de metradura. Mas de fuzil e de pistola, vamos ter a base, viu? Só não se garante que se tiver outro cara atirando também. Atirando no copo, lá no boneco parado. É burro demais, mas outro cara atirando, aí eu já não vou atirar. Os caras atirando, não tem jeito. Tem um shopping da carona. Que é o shopping do lado do quartel, lá da escola de aprendiz. Aí teve um assalto lá. Os caras roubou e correu. Aí os traficantes lá, sabe? Da favela lá perto do coisa. Foi atrás dos caras, meteu bala também. Tipo, os traficantes foram matar os bandidos do cúbio. Aí começou só a vir arrasando no quartel. Os caras de um lado e os traficantes... Vamos me trocar rapidinho. Ficando, metendo bala. E aí tudo de fuzil, tocou um negócio lá. Pra todo mundo ficar ligeiro com o fuzil. Daí assim, com o fuzil aqui, ó. Aí tem que fazer grupo, tá? Tipo, grupo de três. Aí ficava... Eu, tu e... Tá ligado? Eu, tu e eu, Tim. Um grupo, aí mais três grupos de outros. Mais três pessoas e tal. Aí botaram logo eu, presuntinho e outro lerdo lá, bicho. Todo canto, presuntinho tá comigo. Aí eu pôo a presuntinha. Miserável do presuntinho de novo. Aí esse bicho aí, ele é recruto. Tipo, tem acabado de chegar. Tem acabado de chegar no quartel. Ele é medroso, bicho. Medroso, medroso, medroso. E no escuro, bicho. Tem muito cego, né? Gato que passa. Aí agora fica assustado. Aí o bicho, nervoso. Irmão, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Oxi. O coração, tu viu a onda, hein? Ele. Eu tenho certeza que eu vi um cara passando ali de preto. Só que tava de preto. Olha os caras lá. Eu fudeu. Aí o bicho todo emocionado. Eu vi um cara aqui correndo dentro do... Oxi. Aí o quartel todo... Aí tem um... Como é o nome desse carro? Tem um carro aí, esqueci o nome do carro, bicho. Um Estrada. Tinha um Estrada. Sabe o que é aquele carro que tem um espacinho atrás? Que construiu uma cação aqui atrás? E ainda tá com a capinha. Dedé não entrou ali, dedão, fai. Dedé deitou e puxou a capinha e deixou o fuzil assim. Eu queria aparecer aqui, ele falou, é pipoco. Diz, cara, sei o que? O rádio, seu rádio bem baixinho. Aí, sei o que? Nascimento. Nascimento em prisão de você, você é onde? Medo da porra, porque o negócio é assim, me pertinho da gente. Tava acontecendo tipo um bagulho doido lá, pé. Não, tava na frente, tá rolando tiroteio. Sem que o bicho disse que viu um cara pulando lá dentro, armado. Sem que não viu porra nenhuma. Mas se os caras vão roubar na frente do bagulho que sabe que tem soldado e os caras... Mas você não pode intervir, não, né? Não, não pode. Só se pular lá dentro. Se pular lá dentro, aí vai meter bala. O Vasco ficou na frente do quartel, trocando bala com os outros caras. Ficou só arrasando, os caras viram... Caralho, trocando bala mesmo. Tirotei e tal. E o cara procurando. Dedé, eu filho único. Bom, caralho, minha mãe, só tem o sacrifício da porra pra entrar na marinha. Vou morrer o caralho. Fiquei logo no negócio. Tô procurando. Falando baixinho. Tô procurando. Cara, Dedé, é... Nascimento, nascimento, cadê tu, nascimento? Presuntinho, nascimento! Nascimento, me perdi, me perdi do outro. Ah, eu esqueci o nome do magueiro. Me perdi do outro. É moceguinho, maguinho. Me perdi do moceguinho, me perdi do moceguinho. Falando, fudeu, vai se perder aí. Depois de muito tempo, o negócio tinha morgado e eu não tinha escutado. Tá claro? Morgoação, todo mundo guardou cozinha, não sei o quê. E tu lá ainda? H&M procurou eu lá escondido, ó. Aí tocou no alto-falante do quartel. Marinha de nascimento, que eu parecia a sala de estado. Dedé, tá saindo quando ele tá saindo. Tem os três caras. Oxi! Oxi! Pronto, aí virou piada. O auge dele ficou atrasado agora, tropa. Lá na caçamba. Até hoje os caras falaram, ei, nascimento da caçamba. Ih, caralho. Não tinha logo na caçamba, mas não morria. Não, mano. Tinha o medo de morrer, mano. Até hoje eu tenho, né? Tá mal, nunca, velho. Ai, mano, vai tão bom. É foda, é foda, tropa. Ai, Dedé, fila da puta. Tchau. Tchau. Obrigado.